O vínculo entre essa repórter do PSG e Neymar é muito forte. Eles têm uma amizade inquebrável. Uma relação intensa. Mas algo semelhante acontece com outras mulheres. O brasileiro tem uma lista bastante extensa de parceiras. Bruna Marquezine, Alessandra Ambrosio, Flo Grace, Natália Barulic e sua atual parceira Bruna Biancardi são algumas das mulheres que conquistaram o astro mundial. A verdade é que se há algo que não podemos negar sobre Neymar é que ele aproveita a vida. E muito. Se ele já se diverte em casa, imagine nas festas. Uma faceta que sempre complicou o atacante. Essa faceta de festeiro sempre foi o alvo de críticas da imprensa. Em cada conferência, Neymar é questionado sobre seu compromisso com o futebol e com a seleção. E sua resposta foi mais do que direta. Qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? Seu comprometimento com a seleção brasileira serve a você. Galera, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. As coisas particulares a partir do momento que eu estou fora. Independente de qual é a coisa, é particular. Independente de qual é a coisa, você tem que me cobrar dentro de campo. Como você falou dos cartões, você não tem problema nenhum cobrar. Agora, eu tenho minha vida particular, sou um cara de 24 anos, querendo que saia novo. Tenho as minhas conquistas, tenho as minhas coisas e eu sou muito tranquilo quanto a isso. Pode me criticar, tenho os meus erros também. Eu não sou nenhum cara perfeito. Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos. E imagina você com 24 anos, ganhando tudo o que eu ganhei, entendo tudo o que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso que eu te faço essa pergunta. É muito dividida as opiniões sobre o Neymar. Há muitos críticos que creem que o Neymar tem que ser mais sério, tem que ter mais consideração para o equipe, que não pode sair de jogo, que tem que ficar mais concentrado para as partidas. E outros que não, que creem que isso faz parte, e que para um jogador ser bom, para um jogador fazer grandes partidas e tudo, tem que ser com o Neymar, tem que sair e tudo. Independentemente do que ele faz fora do campo, não podemos negar que Neymar é um craque. Ele é o maior artilheiro da história da seleção olímpica brasileira. Tem o maior número de gols em uma única partida do campeonato brasileiro. É o jogador mais jovem a ganhar o prêmio de jogador do ano na América do Sul. Além de ser o único ganhador junto com o Pelé do prêmio Globolinha de Ouro pelo melhor gol do campeonato brasileiro. Talento ele tem de sobra. Ele tem de sobra, pás na Maldesa e o golpe de Neymar. 1-1! Eeeeh!